O Homem Que Te Estou Coitado do Homem Que Cai No Canto de O Sanha Traido Coitado do Homem Que Vai Atrás de Imagina Te Amor Vai, 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 não vou 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 Que era o sonho que deu Que a conversa te esqueceu A tristeza gerou o amor que passou Não é só você não prover Uma terra faleceu Na manhã de novo amor Amigo Senhor Salava Já não me mandou lhe dizer Que tanto Josania Navar Que muito vai se aprender Pergunte ao seu lixa O almoço é bom, você é doer Pergunte ao seu lixa O almoço é bom, você é doer Vai, 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 vai Amar, vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Deixar o lar Vai, 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 vai Dizer que não sou riqueza E não vai se esquecer A tristeza gerou o amor que passou Não é só você não prover Uma terra faleceu Na manhã de novo amor Vai, 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 não vou Vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Show a vai, 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 vai Dizer que vai, 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 vai Amar, vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Show a vai, 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 vai Be well Obrigado.